Investimento em previdência privada é o único que, na hora de aplicar, você escolhe como você quer pagar o imposto, se é de forma progressiva ou regressiva. Na forma regressiva, você vai pagar imposto de acordo com essa tabelinha aqui na imagem. Essa tributação beneficia o longo prazo. Quanto maior o tempo do seu investimento, menor a alíquota do imposto. A tabela começa em 35% de alíquota e vai até 10% após os 10 anos. Lembrando que não importa se você muda de fundo no meio do caminho. O registro da data inicial do investimento não muda. E tem também a forma progressiva, que muita gente torce o nariz, porque é um modelo mais antigo, mas tem uma baita vantagem. E é o mesmo fácil pra mim um pouco. A tabela progressiva não depende do tempo que você fica no investimento, e sim do montante total que você resgata no ano. Coloca a tabela na imagem. Você vê que, para resgates de até 22.847 no mesmo ano, você fica isento do imposto. Mas se você quiser resgatar um pouquinho mais, até 33.919, vai pagar um imposto de 7,5% do lucro, que ainda é muito baixo comparado com outros investimentos. Então tem uma estratégia aí. Você pode colocar um pouquinho na tabela progressiva, que é essa que eu mostrei, ficar resgatando todo ano, não mais do que 22.847. E para o resto do dinheiro, você escolhe a outra tabela, que é a regressiva. Um alerta importante. Essa estratégia da progressiva só vale se você não tiver nenhuma outra renda tributável, como o salário do tipo contra-cheque ou renda de aluguéis. A minha renda é não tributável. Ou seja, eu recebo na forma de dividendos. Muito comum também para agentes autônomos, advogados ou sócios de empresa. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem outra renda tributável, ela se soma aos resgates que você fez na previdência do tipo progressiva. E aí, a alíquota vai lá para cima. Olha outra ideia boa, que é fazer a previdência progressiva direto no nome dos filhos. Para quando eles fizerem 18 anos e ainda não tiverem renda tributável para somar, poderem assim resgatar de pouco em pouco, isento de imposto de renda, para pagar algum estudo ou viagem. Ou ainda, se não forem usar, eles convertem para a tabela regressiva. E aí você espera 10 anos para chegar na alíquota mínima. Eles são jovens, tem tempo para isso. Existem diversas estratégias. Eu vejo muita gente quebrando a cabeça, pensando em como ganhar um pouquinho a mais de rendimento. Mas algumas estratégias para pagar menos impostos, estão aí tão óbvias para serem aproveitadas. E, de verdade, pouca gente usa. A parcela de investimento em fundo de previdência, nos bancos, corretoras, assets, e até aqui na Nomos, é muito baixa para um investimento tão vantajoso. E a previdência tem outras vantagens, além dessas que eu falei. Por tudo isso, a Nomos quer ser uma casa especialista em previdência. Chama a gente no link abaixo e agenda uma conversa com a gente.